Aí, Takemichi, vambora? Pra cerimônia de nomeação do novo capitão! Agora vamos iniciar a cerimônia pra nomear o novo capitão da terceira divisão! Se liga, quem será que eles vão indicar, hein? Vem nomear o novo capitão da terceira divisão! Capitão da terceira divisão! Quem é? Sei lá. Esse cara é o novo capitão da terceira divisão? Peraí. Eu já vi esse cara. Escutem aqui, o cara que tá sentado atrás de mim é a tenta que saque o capitão da terceira divisão! Eu tô com muito medo. O Kisaki é a origem de todo o mal na Tomã. Esse cara é o Kisaki? O que eu faço? O que eu faço? O capitão da terceira divisão é o Teta Kisaki! Lembrem bem disso! Ferrou! Aconteceu a pior coisa possível! No que é que o nosso comandante tá pensando? Que merda! Deixa isso pra lá, Mike. E aí, Takemichi, né? Cara ou barriga? E aí? Tá barriga. Colocou toda a força na barriga, né?